Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aí Porém hoje no 5M, tá? Hoje a gente vai trazer aqui no 5M, tô aqui com o TJ já do Vida de Jovem Olha ele aí, TJ não né, TJ Pai Esse aqui pra quem não sabe, o Vida de Jovem que agora está acontecendo para membros Ele tá contando a história que não foi contada do TJ Pai, tá? Então esse aqui não é o TJ Júnior, esse aqui é o TJ Pai Então só pra você, só pra deixar claro, tá? Então hoje eu estou aqui pra fazer uma fuga pra vocês Porque vocês comentaram, eu falei que eu ia ler todos os comentários Vocês comentaram, comentaram pra fazer fuga, comentaram pra fazer fuga com GTR Comentaram pra fazer fuga com R34 e hoje estou aqui pra fazer fuga com R34 Comentem bastante que eu vou ler o comentário de todo mundo pra eu trazer vídeo aqui pra vocês Igual eu falei, vou movimentar esse canal e eu preciso da ajuda de vocês pra movimentar esse canal, tá? Como vocês podem ver, a gente está com pouco alcance Mas se Deus quiser a gente consegue aumentar isso com a ajuda de vocês Deixando aquele joinha, coisa simples Não tem esforço nenhum, só clicar no joinha Isso já ajuda muito o canal, tá? E se inscreva aí se você ainda não for inscrito, tá? Se está chegando agora, né? Coisa que eu acho difícil, se inscreve, tá? E vamos lá, mano, o que acontece? Hoje a gente vai dar uma fuga insana Mas antes dessa fuga, mano, eu quero oferecer pra vocês o quê? A oportunidade de assistir o Vida de Jovem, mano Tá com 80 episódios, tá? Só que é só para membros Por quê? Porque não faz mais sentido eu trazer Vida de Jovem liberado Porque dá muito trabalho e não dá retorno do YouTube, tá? Então eu convido a você a se tornar membro aqui do canal pra acompanhar essa série Você se tornando membro hoje, você vai ter acesso a todos esses 80 episódios Fora os episódios novos que irão vir, tá? E também vai ter cargo de membro no meu Discord Então vai ter acesso a call de membros A sala de membros Onde só os membros tem cargo, tá? Então, se você tem vontade, se torne membro Que vale muito a pena a série Tá muito bem feita Tá feita com muito carinho Muita gente Se você quiser, pergunta a qualquer membro do canal Se vale a pena ou não, tá? E o preço é ridículo, tá? O preço é muito barato Você vai ficar ali, mano Vai ter acesso a tudo isso Com preço de uma coxinha, tá? Então, clique aí Tá na descrição, clique aí Se torne membro do canal Pra você acompanhar essa série incrível E também patrocinar a série, né? Porque o membro serve pra isso Pra ajudar a série a continuar, tá? Porque sem membro a série não continua Se os membros caírem Eu vou ter que parar com a série Pra vocês terem ideia, ok? E também, mano, se você quiser aprender a mexer com o YouTube A entender o algoritmo do YouTube Saber como que eu fiz Pra crescer mais de 5 canais Eu tenho mais de 5 plaquinhas de 100K, mano Se você quiser saber como que eu entendi o algoritmo do YouTube Eu vou também deixar um curso aqui embaixo de YouTube Clique aí Adquira E faça esse curso Porque tá bem legal também Tá bem explicado Vale a pena também Pra você que quer começar aí A trabalhar com o YouTube, tá? Qualquer área Não é só de games É qualquer área Você vai entender o algoritmo Bora lá, rapaziadinha O que acontece? Tô aqui E vocês pediram pra eu trazer o R34 Sem mais delongas Vambora então pro R34 Olha só que carro lindo Eu achei um mod incrível Esse mod tá aqui Tem tempo que eu trouxe também Trailers, né? De vida de jovem Essas coisas E ele apareceu Então tem algum tempo que esse mod tá aqui no meu servidor E olha isso aqui, minha rapaziada Olha isso aqui Esse R34 tá Esplêndido, né? Vamos ser sinceros O que vocês acharam? Fala pra mim O que vocês acharam Desse Desse Body Kit Desse R34 Olha a placa aí, ó Olha a placa O que a placa tá mandando você fazer? Like, meu parceiro Ó Ó o R34 Como é que tá Vamos ver o interior dele aqui Vamos entrar aqui, ó Lado direito Ó R34 Bonitão Camúrcia Por dentro Vamos ver aqui, ó O neonzinho ali O neonzinho embaixo Azulzinho Mais claro Rapaz, eu gostei Eu achei incrível Esse mod aqui Papo reto mesmo Um dos R34 Mais bonitos Que eu já vi, mano Em questão de mod Saca? Era o folha aqui Que eu colocaria um era o folha Um pouco menor, mano Não gosto desse era o folha Muito grande assim, não Mas, enfim Eu acho que até combinou um pouco O que acontece? Pra gente chamar a polícia aqui Não tá vindo carro nenhum Eu não tô entendendo esse Esse Eu não tô entendendo Não tô entendendo Eu não tô entendendo esse GTA Eu não coloquei aqui pra não vir carro, tá ligado? Ó Comendo meio fio Não tá vindo carro nenhum, mano Por que que não tá vindo carro nenhum? Eu deixei pra vir carro, tá ligado? Porque tem a opção, tá, galera? Pra quem não sabe Tem a opção de eu tirar todos os carros da rua Só que eu deixei essa opção desativada Pra poder aparecer carro mesmo Porque fuga é legal com carro na rua Pra gente desviar, bater Fazer o escarcel Só que pelo que eu tô vendo Não tá tendo carro nenhum Mesmo assim Tá rolando algum bug que eu não tô entendendo Ali na BR Tava tendo carro agora há pouco Deixa eu descer aqui pra BR Pra ver se tá tendo carro aqui Aqui na BR tava tendo carro agora há pouco Deserto, rapaziada Ó, a opção é essa daqui, ó No Cars No Cars Tá desativado, ó Se eu ativar, aí não vem os carros No Pads, não vem pad Se eu desativar Os carros aparecem, tá ligado? Mas não estão aparecendo Enfim Será que a polícia mesmo assim ela vem? Não sei Vamos fazer esse teste aí, mano Bora fazer esse teste aí Por quê? Porque o que acontece? Eu não tô com o Never Run Ted A polícia Qualquer coisa que eu fizer aqui Nessa cidade A polícia vai vir atrás Tá? Então a gente vai fazer muita merda aqui Pra polícia realmente vir A gente vai chamar eles Pra eles realmente virem atrás da gente E a gente conseguir correr Pelo menos umas três aí Umas três estrelas aí Ou sei lá Vamos tentar cinco Cinco é bem difícil, né? Mas vamos tentar Vamos tentar aí O máximo aí Pra gente ver se Se a gente consegue Se vier polícia, né? Porque não tá tendo carro nenhum na rua, mano Como vocês podem ver Eu tô tocando o terror aqui, rapaziadinha Tá com quatro estrelas Vou fazer aqui ficar com cinco estrelas, tá? Olha lá, ó Já tá vindo até a SWAT Vou fazer ficar com cinco estrelas Não tem minimapa Não vou usar minimapa Pra dificultar ainda mais a fuga Ok? Vai ser bem difícil Cinco estrelas, mano Ainda vai vir helicóptero Se eu não me engano Realmente não tá vindo carro na rua Porém, polícia tá vindo Menos mal Pelo menos a polícia tá vindo Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Porque, ó Cinco estrelas Acho que vai dar pra Acho que vai dar pra dificultar mais, né? O negócio é que fica em quatro estrelas ali Não tá subindo nem pro reza, mano Helicóptero não chega nem perto, mano Vê que eu tô de bazuca Aí, ó Cinco estrelas Show, rapaziada Show Bora que bora Cinco estrelas É hora da gente dar fuga Eu vou fazer o seguinte ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui, ó Vehicle Options Eu vou diminuir, tá? Deixa eu ver se é aqui Eu vou diminuir Manual Customs Eu vou diminuir aqui, ó O torque Vou deixar em um Velocidade Vou deixar em 170 Pra dificultar Ó, agora tá vindo carro Vai entender 170 170 pra dificultar ainda mais O carro tá mais fraco O carro tá mais fraco Tá com menos torque Agora tá completamente Eu não sei se ele tá indestrutivo Se ele não tiver indestrutivo Eu vou ter que colocar, galera Porque não vai aguentar muito tiro Porque agora tá completamente Impossible De fugir dessa polícia, rapaziada Impossible Cinco estrelas Cinco estrelinhas Cinco estrelinhas Beleza Sem minimapa Com carro Nerfado Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Eu não sei, mano Aí, ó O carro não tá indestrutivo, galera Eu vou ter que colocar Eu vou ter que colocar Infelizmente Eu vou ter que colocar O carro indestrutivo, mano Porque senão aí já é apelo Porque senão eu não vou O carro não tá indestrutivo, mano Consertar veículo Calma aí Que eu vou ter que colocar Pelo menos isso, mano Invencível Show Beleza Agora já era, meu parceiro Agora já era Agora ninguém me para, não Bora que bora, policial Cola comigo, meu parceiro Cola comigo Que o pai tá um Bora que bora Vocês estão ligados, né? Vamos logo subir aqui, ó O águia, mano O helicóptero tá na cola Ele não quer perdoar, não Ele tá na cola Olha ele aí, ó Vamos ver a primeira Nossa, a primeira pessoa não dá, não, mano Porque eu coloquei isso no filme Olha lá, fica bugadão Nossa, bugadaço, mano Primeira pessoa Bora que bora Vamos passar na frente da casa Qual é, doidão? Olha os caras querendo Querendo ajudar a polícia ali, mano Vamos passar na frente da casa do Vida de Jovem agora, hein, rapaziada Quem lembra da casa do Vida de Jovem? Olha eles aí, ó Olha os policiais aí A gente tem que dar fogo o mais rápido possível Nossa, aí, ó Vai bater Nossa, ele bateu Ainda bem que não explodiu, mano Que era capaz de me explodir Era capaz Olha, mano Dando arrasante Era capaz de me explodir aquele policial ali Nossa, esse percurso aqui, mano Quem assistia Vida de Jovem das Antigas Esse percurso aqui foi o que a gente mais fez, né, velho? Voltando pra casa Saindo da casa Né? Quem lembra? Ai, caramba! Não capota não, carro Não capota não, mano Se capotar, já era Caraca, é muita polícia, né, doido? Olha o sangue voando pra tudo quanto é lado É muita polícia, doido Caraca, eu vi uma motinha ali agora Deu até vontade de fazer uma fuga de moto O que vocês acham, mano? Nossa, olha só, velho Sai, policial Sai, policial Eita, eita Toma aí, toma aí Esse baião Toma esse baião Toma 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 Ai, caramba! Nossa! Nossa! Caraca, meu parceiro Que mitada! Ó Casa do Vida de Bilionário Todo mundo sabe Aqui Ó o policial Nossa, o policial capotou ali sozinho Aqui é a casa do Vida de Jovem Quem lembra? Casa do Vida de Jovem Aqui foi onde Capotei Mano Mano Aqui, ó Acho que a gente não vai conseguir fugir dessa polícia, tá? Ué, policial Você pulou pra frente do carro Agora você pagou de doidão, hein, mano Agora tu pagou de doidão, hein, policial Você pulou na frente do carro, mano Em movimento Ao invés de você desviar do carro O helicóptero tá muito na cola, mano Ao invés de você desviar do carro Você pulou pra frente do carro Rapaziada O que acontece? Eita, mano Olha lá Capotando a polícia Esses caras são doidos, mano Rapaziada Aqui a gente não vai conseguir despistar, eu acho Por quê? Porque não tem nenhum beco Não tem nenhum beco Não tem nenhum lugar pra se esconder Nossa, quase que eu caí Saca? Então eu acho que é melhor a gente Então eu acho que é melhor a gente ir pra cidade, mano Tô dirigindo o controle Não gosto de dirigir no teclado e mouse É até bom que eu deveria aprender, né, mano? Teclado e mouse Porque atirar no mouse eu prefiro Entendeu? Atirar no mouse eu prefiro Não foi doido? Não foi doido, agarrou meu carro Atirar no mouse eu prefiro Nossa, mano, o cara me jogou pra baixo Beleza, mas aqui a gente já vai pegar o embalo E partir na missão Esse cara lá pra cima Helicóptero tá na cota Tem dois helicópteros Nossa, passou muito raspando, velho Esse carro passou muito raspando Mano, até esse carro nem é refado Ele corre bem, velho Esse carro nem é refado Ele corre bem, hein, doido Ó, quem assistiu Vida de Jovem Sabe desse lugar aqui, hein Quem tá acompanhando aí Nos membros aí Sabe aquele lugar ali, hein, velho Sabe o que eu peguei Naquele lugar ali, né Bora que bora, rapaziada Eu gosto de furar pneu ali Passar um voado Mano, é muito Velho, é muito Eu não sei Eu não sei se a gente vai conseguir, velho Porque é muita polícia Muita polícia Cinco estrelas é muita polícia Tipo, não dá espaço, entendeu Pra gente Ó, por exemplo Aqui não tem polícia Ó, começou a piscar Começou a piscar Começou a piscar Vamos ver se a gente consegue dar fogo aqui O helicóptero, será que a gente fugiu do helicóptero? Não tô vendo nenhum helicóptero, rapaziada Eu não tenho minimapa Não sei se tá vindo viatura pra cá Não faço a mínima ideia Eu tô escutando viatura perto Hum, olha Tá piscando ainda Você tá piscando é porque não me viro, né? Passaram pra lá Você tá piscando é porque não me viro, né? Certo? Ou eu tô enganado? Me viro agora, mano Aí ele... Nossa, o policial apareceu ali, mano Sai da minha frente Caraca, o outro é de polícia Que doido Nossa, que hora Meu parceiro Eles fizeram um cerco ali, mano Tava só de chavando eles Você viu? Rapaz, são espertos demais, mano Mano, eles tão dando um tiro certeiro, viu Esses pessoal aí Eles tão dando um tiro certeiro Tá vendo? O marcete é esse A gente se esconder em algum canto, mano O marcete é esse A gente se esconder em algum canto Porém Pro lado de cá Eu acho meio difícil Nossa Olha minha vaquinha Olha a vaquinha Pro lado de cá Eu acho meio difícil a gente fazer isso Entendeu? Por quê? Porque não tem muito lugar Agora Se a gente for Pro lado da cidade Tem vários becos Só que com cinco estrelas É igual eu tava falando Com cinco estrelas Fica um pouco mais difícil Porque é muita polícia, mano Tá ligado? Então, tipo A gente no beco Já vê uma viatura Já encosta junto Tipo Meio que não dá tempo, mano Da gente Meio que não dá tempo Da gente Sei lá Da gente parar E E tentar se esconder, mano Chegamos na cidade, rapaziada Chegamos na cidade Vamos subir aqui, então Duvido Vamos ver se eles sobem aqui Eu acho que eles sobem, hein? Eu acho que eles sobem aqui, viu? Eu não sei Mas eu tô achando Que eles vêm aqui em cima, mano Eu tô achando Que eles vêm, hein? Eu não lembro Eu tô achando Que eles vêm aqui Aqui tem como descer? Deixa eu ver aqui Se eles subiram Ó Na moral Aqui foi uma estratégia boa, hein? Aqui foi uma estratégia boa Sipar Eles não vêm aqui, não Sipar Sipar Eles não me acham aqui, não Rapaziada Na moral Aqui é impossível Pra eles me acharem, mano Aqui nem helicóptero me vê Nem polícia me vê Ninguém me vê aqui, não, mano Deixa eu... Ah! Para com isso, mano Esse cara veio de onde, mano? Cadê o carro dele? Esse cara veio de onde, mano? Ah, vocês dois lá pra baixo Os caras vieram a pé, doido Rapaziada, os caras vieram a pé, galera Vocês viram isso aí? Os caras vieram a pé, mano Mano, isso aqui vai ficar um vídeo longo, viu? Só por causa dessa polícia aqui, velho Vou voltar Nossa, mano Agora eu fiz merda Não, deu certo Deu certo Deu certo, rapaziada Deu mais ou menos certo Campinho de futebol Aqui nós devemos pro esgoto Certo? É isso mesmo Certo É isso mesmo Aí a gente vem pra cá Ó Ó, voa até água na minha tela Doido Ó, aqui eles não me pegam não Papo reto mesmo Se eles virem aqui, galera Eu desisto Papo reto Aqui eles não me pegam não Não Aqui eles não... Ai, caramba Aqui eles não vêm não Aqui eles não vêm nunca Aqui eles não vêm nunca Fala tu Ai, caramba Qual é carro? Fala tu Aqui eles não vêm nunca, galera Não vêm nunca Aqui eles não vêm não, galera O que é isso aqui, mano? Eu nunca vêm pra cá, não Galera, aqui eles não vêm não, mano Sem caô, galera Conseguimos, doido Nossa Não acredito, mano Conseguimos dar fuga, rapaziada Olha ali Saiu, mano As estrelas Saiu Conseguimos dar fuga de 5 estrelas Sem minimapa Carro nerfado Merece o like, mano Merece o likezão, rapaziada Tamo junto, hein? Ó Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Deixa o likezão nesse vídeo aqui, mano Se você quiser que eu dê fuga Com outro carro, mano Comente aqui Se você quiser que eu continue dando fuga Com 5 estrelas, você fala Se quiser que eu faça com 4 estrelas Você fala Que vai ser um vídeo um pouco mais rápido 3 estrelas vai ser um vídeo mais rápido ainda Beleza? Comenta aí embaixo aí Que eu vou trazer pra vocês Muito obrigado Todo mundo que ficou até agora Se você ficou até agora Coloca aqui nos comentários GTR Brabo Que eu vou saber que você ficou até agora Tamo junto, galera É nóis E Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri